Gente, em Uberaba, o horário de atendimento vai ser estendido em quatro unidades de saúde. Nós vamos falar ao vivo com o Kelson Venâncio, pra contar pra gente aí quais são essas unidades, como é que fica essa situação toda, né Kelson? Bom dia pra você! Oi minha amiga Tânia Costa, bom dia pra você também, querida. Bom início de fim de semana e também aos nossos queridos amigos que acompanham o Manhã Total neste início de manhã aqui pela TV Paranaíba. Olha, essa questão inclusive já vem sendo discutida há muito tempo pelo governo municipal e é um projeto que a partir de agora vai começar a funcionar na cidade. Faz parte do programa Saúde na Hora e foi anunciado ontem tanto pelo prefeito quanto pelo secretário de saúde. A partir de agora, quatro unidades básicas de saúde dos bairros Valim de Melo, Fabrício, também Nossa Senhora da Abadia e Elza Muri começaram a atender também no terceiro turno. Ou seja, pra você que está nos assistindo, que é daqui de Uberaba, a partir de agora também terão atendimentos a partir da noite. Ou seja, de seis até às 22 horas, às 10 da noite. Só que de acordo com a prefeitura, esse trabalho vai começar a ser feito de forma gradativa. E vale lembrar que a prefeitura vai gastar 150 mil reais por mês com esse novo horário. Ou seja, 1,8 milhão de reais até por ano. Então, é um custo aí que a prefeitura disse que vai gastar com médicos, enfermeiros, auxiliares e também dentistas. Ou seja, equipe completa pra atender a população que mora em torno desses quatro bairros que eu falei. Vou repetir. Valim de Melo, Fabrício, Elza Muí e também Nossa Senhora da Abadia. Vale lembrar que você que está em casa, você pode procurar esse serviço, mas não significa que já é a partir de hoje. Como eu disse, de forma gradativa, vai se formando nos bairros em que você mora. Agora, a prefeitura pretende com isso tirar, desburocratizar as UPAs, as unidades de pronto atendimento que são realmente muito solicitadas e servem para emergências e urgências. E 55% dos casos acabam sendo justamente para as unidades básicas de saúde. São casos que não necessitam de atendimento nas unidades de pronto atendimento. do Mirante e do bairro de São Benedito. Tânia Costa, é com você. Obrigada, Kelson. Sempre colaborando aqui com o time do Manhã Total.